Eu passei um perrengue, como eu fiquei ano passado depois do campeonato, todo mundo comentando que ela tava 15 a 20 e eu sem prancha, com uma 6.5 E aí a galera, tu vai ficar? Eu falei, vou ficar, eu quero ver isso aí de perto e vou botar o meu na reta, velho Peguei minha 6.5 sabendo que aquilo ali era um skate, eu cheguei aqui no line-up, tava todo mundo de veste, lifeguard, com cilindro e tudo E eu, meu irmão, no pé ali, eu falei, caramba, eu não posso cair, não posso cair, pelo amor de Deus, cara Daí eu fui lá pra fora, só com esse pensamento, eu vou pegar uma, mas tomara que seja uma grande e possa me satisfazer E assim que veio a onda, o Kai Lane falou, vai, brother, eu falei, meu Deus do céu, cara Quando eu dropei, assim, a prancha voou, não consegui fazer o drop, só que é aquele instante, assim, sabe que eu falei, meu, vai dar merda, brother Foi a única vez aqui em feed que eu senti naquele em um segundo, vai dar merda, brother Soledad E aí